O seu vizinho, o seu parente, essas pessoas que nós circulamos com elas, nós as encontramos, você encontra com elas todos os dias lá no seu emprego, você encontra com elas todos os dias lá na sua faculdade, você encontra com o vizinho quando você sai de casa, você encontra com ele quando você chega, com o seu familiar que você também circula entre eles. Esse cidadão ilustra para nós estas pessoas que nós nos relacionamos com elas e muitas delas nós sabemos que elas tem problemas, que elas tem dificuldade e eu quero que você entenda que essas pessoas que nós temos contato com elas, elas também tem as suas expectativas, obviamente que cada uma delas tem os seus problemas, as suas dificuldades. Para mim foi uma surpresa muito agradável, quando eu decidi fazer uma faculdade e eu fui sentar no banco de uma faculdade, foi uma surpresa muito agradável para mim, porque até então como pastor, eu não tinha muito contato com o mundo exterior, né? O meu contato era com membros da igreja, eu ia para a igreja e só contato com os membros da igreja, com membros da igreja, com membros da igreja. Mas foi uma surpresa agradável para mim, quando eu sentei no banco de uma faculdade e ali não era o pastor Ronaldo que estava ali, mas era um aluno, um calouro. Eu estava sentado ali como qualquer um daquelas pessoas e eu fui fazendo as minhas observações durante cinco anos. Eu tive o privilégio de relacionar com aquelas pessoas e eu tive a oportunidade de entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu pude ter a oportunidade de compreender as expectativas, as frustrações dessas pessoas. E mesmo sendo identificado como pastor, mas é diferente, né? Porque ali não era igreja, então eles tinham-me como colega deles. E eu tive a oportunidade e o privilégio de conversar com muitos deles durante cinco anos. E graças a Deus pude compreender e tive a oportunidade também de testemunhar da minha fé. E glória a Deus por isso. Eu entrei sendo respeitado como pastor e saí respeitado como pastor. Mas pude ter a oportunidade de compreender o que passa na cabeça dessas pessoas. Meus irmãos, vocês têm essa experiência e hoje eu posso dizer que têm. Você que trabalha, você que estuda, você que se relaciona com as pessoas aí fora e não apenas com a igreja, com os crentes, com os evangélicos. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm necessidades enormes. Onde muitas delas já se acomodaram. Muitas delas já aceitaram as frustrações da sua própria vida. Muitas delas reconhecem que são limitadas. E não conhecem um caminho, uma solução. Não sabem onde buscar. Elas não sabem por onde começar. Elas estão perdidas. A pessoa, o teu familiar, muitas vezes, até que você se relaciona com ele, está bem próximo dele. Queria que você entendesse que este cidadão aqui está aqui na Bíblia, essa experiência dos primeiros atos da igreja primitiva. Mostrando para nós que nós devemos nos situar neste mundo e entender e compreender como é que essas pessoas vivem. Eu tive oportunidade de olhar e de perceber que essas pessoas estão ali vivendo sem expectativa. Elas estão frustradas. O mundo, meus irmãos, está seguido. O mundo está perdido. O mundo não sabe por onde começar, não sabe onde buscar a solução. As pessoas estão ali, eu me lembro que eu ouvia os comentários na hora do recreio, na hora do lanche, na hora do recreio, na hora do intervalo. A gente via as pessoas ali, conversando umas com as outras. E algumas delas vinham para fazer perguntas para mim. Professores. E eu pude observar e dizer, meu Deus, é assim o mundo? Queridos, eles não sabem onde buscar a solução. Eles não sabem onde buscar a resposta. Este cidadão foi à porta do templo, chamada Formosa. Ele ia lá sempre. Ele estava posto ali. E ele não queria muita coisa. O que ele queria era uma esmola. É assim que o mundo está vivendo. Eles não têm nem muita expectativa. Eles querem apenas uma alegria. Eles querem alguma coisa, nem que seja passageiro. Eles querem alguma coisa. Eles querem sentir uma alegria apenas. Eles não conseguem compreender que existe uma paz verdadeira, genuína, que eles podem experimentar. Eles não conseguem entender que existe uma felicidade incomparável. Mas eles não conhecem isto. Eles não sabem como é que funciona isto. Eles não sabem por onde encontrar a solução para os seus problemas e os seus dilemas e as suas frustrações. O que a gente vê é muito mesquinho o que eles querem. É por isso que muitos deles se jogam nas drogas, na prostituição. Porque eles querem alguma coisa. Eles querem uma alegria. Eles querem sentir alguma coisa. É muito pobre o que eles buscam. É muito pequeno o que eles querem. É muito medíocre o que eles buscam. Mas eles não têm saída. E aquele cidadão estava na porta do templo exatamente assim. E ele olha para aqueles dois homens que estão entrando. Ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo, ele pediu que lhe desse uma esmola. Vejam, queridos. Aquele cidadão pediu a João e a Pedro, a Pedro e a João, apenas o que estava na sua expectativa. Eu quero uma esmola apenas. Só isto que eu quero. Eu quero uma esmola. Meus irmãos, eu fico olhando o que está acontecendo com a igreja hoje. E algumas vezes eu choro diante da realidade que vejo. Que as pessoas estão querendo alguma coisa. E tem igrejas aí que estão oferecendo apenas esmola. Existem igrejas que estão apenas oferecendo esmola e nada mais. Nós temos templos lotados. Mas quando você vê, é apenas esmola que está sendo oferecido. E a pergunta que eu queria refletir com vocês em duas perguntas hoje. É o que é que nós estamos oferecendo para o mundo? Estamos oferecendo esmola. Meus irmãos, eu não quero criticar esta ou aquela igreja porque não é o meu perfil. De ficar criticando igreja ou rótulos de denominação porque a nossa tem muitos defeitos. E antes de olhar para os defeitos das outras, é melhor olhar para os nossos. Mas se eu não quero falar de denominação aqui porque não é este a minha intenção. E esta igreja também não prega denominação. Nós pregamos Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. É isto que nós pregamos. Mas o que eu vejo, irmãos, é que nós também podemos estar oferecendo apenas esmola a essas pessoas. Nós podemos estar dizendo a elas que elas podem até sentir uma alegriazinha. Elas podem até dar um jeitinho na vida delas, comprar um bom carro, melhorar de vida. Elas podem até melhorar porque se elas frequentarem um templo religioso, elas vão ficar melhorzinhas um pouquinho. Porque se elas frequentarem um culto, elas vão ouvir uma boa palavra de incentivo, de alta ajuda. Elas vão ouvir uma boa música, elas vão sentir uma alegria. E elas vão até para casa feliz. Elas poderão ser orientadas de forma assim, educacional, dentro de uma orientação até da Bíblia. E nós podemos, muitas vezes, irmãos, não estar impactando a vida das pessoas, mas apenas oferecendo uma esmola. Nós precisamos fazer uma autocrítica. E precisamos olhar para a Bíblia. Se é que nós recebemos o Espírito Santo, porque quando Pedro e João agiu aqui, eles estavam cheios do Espírito Santo. E se nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que fazer uma autocrítica. O que é que nós estamos oferecendo? Será que eu estou oferecendo apenas esmola? Será que nós não estamos impactando a vida das pessoas? Será que o tanto que temos de Deus na nossa vida não é capaz de impactar? Será que o tanto que recebemos do Espírito Santo em nós não é capaz de impactar as pessoas? Ou estamos oferecendo apenas esmola? As pessoas que nós relacionamos com elas, estamos apenas dando uma esmolinha para elas? Estamos apenas dizendo para elas que elas podem até melhorar um pouquinho de vida? O que eu estou vendo hoje, meus irmãos, é que esta geração, a igreja hoje, está apenas querendo que as pessoas melhorem de vida para ficar aqui embaixo. Apenas para ter um comportamento melhor. Apenas para ter dinheiro. Para ter uma vida social melhor. Mas o que eu vejo aqui, queridos, é que se o Espírito Santo está em nós e conosco, O que ele quer, não é que nós oferecemos esmola, mas ele quer que nós impactemos vidas e que mudemos por completo a vida dessas pessoas. O que o Espírito Santo está mostrando aqui é que ele está na igreja para a igreja produzir resultados que glorifiquem a Deus. O que está mostrando a Bíblia para mim e para você aqui esta noite, é que as pessoas estão olhando para nós e elas querem apenas aquilo.